E aí E aí E aí E aí E aí E aí Despedir já da minha menina Que é protetor de volta E apagar tudo Vamos embora Protetor Se bora Alexia Boa noite Tudo bem Tudo o bairro está aí, o galáctico está aí, mais um longão né galáctico, vamos para o rio isso é uma oraçãozinha né, antes que a gente ir Senhor Deus Pai Todo-Poderoso nesse momento Senhor, nós estamos em Tua presença Senhor, para te agradecer por mais um dia por mais um dia em Tua presença meu Deus, Pai, nós vamos fazer esse penal Senhor que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos livrar Deus nós estamos em Tua mão Senhor, porque nós acreditamos no Senhor, no livramento que o Senhor possa nos ajudar Senhor, nos levar em paz e trazer em paz bota anjos Senhor acampados ao nosso redor Senhor, nos protegemos do mal do homem sanguinário, tudo que for ruim Senhor, assim nós te pedimos Senhor em nome de Jesus, amém 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 Senhor, vamos embora Deus na frente sempre vamos embora Deus na frente saindo o curu agora vamos embora para mais um longão deixando os vídeos em curto hoje que é para filmar mais lá o vídeo não ficar tão grande mas nós já estamos chegando aqui na PRS Violente passamos para estar já o dia quase amanhecendo na PRS e vamos embora subindo, vamos subindo vamos lá Essa fila aí não é outra coisa não, é aquelas pás vão lá eólica. A filha da parto, o trance todinho. Bom dia, e bora Galáctico! Que é a zona eólica Que está no meio Queria ver o que seja isso Trânsito grande desse Ixi Moto voltando Da frente seu porra Bom dia seu Vai ver o que aconteceu aí Ei O sinal que o motoqueiro estava dando É isso aí Sabe Um acidente Puta que parha Acidente Acidente Opa Sacaraca Vai eólica Toda vida atrapalha a gente Mas foi um acidente Pois é A princípio eu pensava que era Esse caminhão que passa com as paia eólica Onde aconteceu ali o acidente É próximo a rotatória do P100 E sempre sai de lá que é esse caminhão Com aquelas paia extensa Aí sempre engarrafa um pouco ali Mas infelizmente era um acidente Tomara que não tenha sido nada de Muito grave Só material mesmo Desapensou aí cada um Logo logo resolva Está ali Vamos embora Então Vou Vamos á E aí E aí E aí Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, Galáctico Show Como é que tá aí? Muito bom Muito bom Obrigado, meu Deus, por mais um dia maravilhoso Esse sol lindo Pode tacar sol Acho que não é sol Olha lá, o solzão chega e tá doido, é doido, é bom demais, seis horas da manhã, é seis, seis e cinco, é seis horas da manhã, e o sol, ó, eita, obrigado meu tipo, mais um dia, um dia maravilhoso desse, pode ser sol, pode vir chuva, obrigado pelo dia maravilhoso, obrigado pela buzina, vamos embora, estamos já com quarenta e seis, quase completando cinquenta, vamos subindo, e você tá esperando o que, pra começar a pedalar, começar a caminhar, no dia desse, ó, com sol maravilhoso, ah, vou esperar um dia nublado, ah, o dia fica bem fechadinho, não, não vou não, porque vai chover, bota a desculpa de lado, começa a fazer algum tipo de atividade, algum tipo de exercício, muda de vida, vamos simbora, que a vida a gente só tem um, ó, sabe aproveitar, com responsabilidade, lógico, vamos simbora, vamos simbora, vamos sibora, vamos simbora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá é a BR, né? Porque duplicaram ela, só que não foi liberada ainda para os carros ainda. Esperando alguma coisa de governo ainda aí, talvez. Aí a gente pega e vai andando nela. A viagem que a gente fez a partirais, ou foi isso, que a gente toda a vida vai andando nela, fica mais longe dos carros. Os carros ficam lá do outro lado. Vai ficar a estrada aqui só para nós, na pista. Só que o psicológico ainda é, quando a gente está aqui no meio, fica o tempo todo olhando para trás. Mas o que sai do que não vem a nenhum carro, né? Costume. Eu acho que aqui já na pontinha. Mas a pista aqui, só os que moram perto daqui, que anda, mas é muito pouco. Aí a pista aqui não tem nada. E aí fica mais protegido. Longe da pista. Eita, masão d'água. Caralho, confia aí. Ô, medo. Dá pra fazer média altura aí. E o pessoal pega só um pouquinho, já entra ali de novo. Aí tem a pista toda de novo pra nós. Bom dia, chefe. Meia alta, viu? Pelo cantinho. Bem limpinho. Bem limpinha. Oi? Bem limpinha, viu? Não rende, viu? Hã? Como é? Não rende, não. Aqui? Aqui? Tá bom. Eu tava falando aqui, por mais que a pista aqui seja toda pra nós, o costume é tão grande de ficar bem no cantinho, que quando tá no meio, fica o tempo todo olhando pra trás. E aqui não, aqui é abandonada, toda pra nós. O costume é de ficar no canto direto, né? Tem que ser. Claro, né? Tá blascando doido aí, rapaz, ele tem a trajetória aí. Rapaz, mas pra subir o bicho daquele ali, olha o que ele diz aí, viu? Olha só um troller. Maluco. Pra carteira. Foi um galáctico de carro, hein? Show! As pá que eu me referia naquela hora, passar agora. Rapaz, foi dois abatedor já lá na frente. Abatedor, não é só abatedor o nome. Pra botar o trânsito mais pra cá. E quando tem algum tipo de... retorno. Pra espalho, pra ficar melhor. Retorno. Isso aqui segura o trânsito, não é brincadeira não. Aí o outro batedor. Foi o que eu pensava que era naquela hora. Porque como era no retorno, sai de lá da fábrica lá, eu pensava que era isso. De boa, galáctico. Vai ter vontade de pra tirar de novo, não? Aqui é um pequeno treino que a gente tá fazendo hoje. É... Vamos tentar fazer os 200 km hoje. De quanto estamos de boa. Tá cedo ainda. Agora que é 6h40. Tem muito chão pra gente rodar. Vai completar... Vai completar... 59 km agora. Vamos tentar fazer os 200. É um treino pra... Os 300, né? O pequeno treino é entre aspas e rio que tinha. 200? 200 é 200. O pequeno treino é pra 300. É não? É. Pronto. Quer fazer hoje, 300? É vontade. Tá não. De ganha-flor tem que sair mais cedo. Mas o bom é isso. É estar preparado psicologicamente e fisicamente. Eu tô de boa. Graças a Deus. Você já volta. Ai! Aí a gente vai pegar a nossa pista de novo lá. Depois dessa água já empossada. Aí tem outro pedaço de pista de novo. Aí tem outro pedaço de pista de novo. E aí... Ai, ô... Ai, ô... E aí, quando aqui estiver funcionando... Tá melhor. Por enquanto, aqui a pista zona toda duplicada pra nós Bem varridinha, bem lavadinha Rapaz, nem sete horas é e o sol já dá nas caras E já tá mostrando o que é que vem mais tarde Hoje promete, hoje tem Aí já dá uma paradinha ali, a gente não parou ainda Sai só com uma garrafa d'água, dá pra encher a mochila hoje Ela parou ali pra tomar um suco Sai de lá, tomamos só um pouquinho de café Só pra acordar, despertar mais Não pegou nele não, tô na moto lá 65 quilômetros 65 Primeira parada Uma sucozinha, comer alguma coisa Agora eu vou comer um negocinho pra dar mais força O suco vai querer de quê? Dendenhinho Qual é o nome? Fala pai! Acerola 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 Vai arrumar o almoço, viu? Show de bola Olha Galatio Tô de bola Tia, obrigadão, viu? Pela merenda Que Deus te abençoe, que Deus te leve em paz, que Deus te proteja, que Deus te dê muitos anos de vida, saúde Deus te derrubou, Deus te derrubou, Deus te derrubou Glória a Deus Dá pra fazer pra gente passar, pra ficar aqui novamente Se Deus quiser Com Deus a cerola Valeu irmãozinho Valeu irmão Tchau 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 Está aqui agora na PRF do Metrópolis A 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 PRF do Metrópolis Vai ficar aqui se arriscando tanto Muito massa Muito massa A PRF do Metrópolis 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A BITE A CIDADE NO BRASIL 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 BANC CENTRAL 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Chega Aterro Vamos andar aí na areia por causa da sapatilha Bom dia, chefe Bom Vamos subir Vamos subir, hein? É Opa Subindo aqui, vamos até lá Está na ponte lá Dá mais ou menos, acho que lá no mercado dos peixes Dá um balãozinho ali para dentro A pontezinha ali, olha Aquela pontezinha foi mais na frente É Para cá É ali, né? A entrada Vai, entra aí Ok Ok A água bem azul, né? Bom dia! Adiência! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Só pedalo em casa É? É a mesma coisa que está aqui Sentindo a brisa Maravilhoso Muito maravilhoso Eu vou vir para cá no dia 5 Sem um chafote Então hoje está calmo, está tranquilo Hoje está bom e está nublado Está um pouco nublado É, abafado, né? Onde é, galera? Top Show No feeling No feeling No feeling Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL